Depois que você faz tudo isso daí, estrutura, atrai mais cliente, engaja, você precisa fechar contrato. Como que você vai fechar contrato? O top 1 de fechamento de contrato são demonstrações. Mostrar um pedacinho do queijo, ou seja, você mostrar como que vai ficar. Eu fecho muito contrato só por WhatsApp, etc, porque eu tenho muito material em vídeo, eu tenho depoimento, eu já tenho muita gente que me indica. Só que pra potencializar isso, eu vou incluir uma coisa que a Thaís Fernandes, da agência Love Music, que é aluna do VMC, de juiz de fora, ela tá fazendo, que ela chama os noivos pra assistir uma apresentação ao vivo no escritório dela. Ela, hoje, setembro de 2019, desde quando ela entrou no VMC, 100% dos contratos em reuniões presenciais, ela fechou. Então o cliente vai até ela, assiste uma apresentação e fecha. É sempre show. Deixa eu só tomar o microfone. Apresentações ao vivo, o que você faz? Eu vou começar a fazer agora, eu dou uma vez por mês, que eu faço uma apresentação, você pode fazer no seu escritório. Ah, pega o seu escritório. Faz no espaço que cabe os músicos, você consegue levar de um a cinco noivos, por exemplo. Os três noivos. Você aproveita...